Música Fala galeninha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago pra vocês uma série nova pro canal Vocês viram aí no título, o nome desse trem é Minecraft Brackman Mano, essa série de modpack vai arrebentar a boca do balão Então mano, já deixa o seu like se você quer que eu continue trazendo essa série E também, mano, se você quer que eu traga essa série com Facecam Eu no momento não tô gravando com Facecam porque eu estou sem uma iluminação boa E sem um cenário muito legal Vocês viram no vídeo do Shadow, do Pokémon que eu fiz Então, velho, deixa o seu like se você quer que eu traga com Facecam E também deixa o seu like se você quer que eu continue trazendo essa série Porque nós vamos poder fazer o nosso clã Gol Vamos poder mostrar a força da família Gol Porque é o seguinte, como é que vai funcionar essa série? Não sabemos qual episódio específico que vai ser ainda Mas vai ter um dia, um dia, vamos dizer, dia do crime Que nós estamos chamando Como que vai funcionar? Nesse dia é permitido PVP É permitido roubar o item dos inimigos Entre aspas Nisso nós também podemos fazer aliança Pode fazer time Pode se juntar com uma outra pessoa Pra atacar a base da outra pessoa Então além de você ter que defender a sua base É bom você ficar forte E também saber quem fazer uma aliança na hora pra atacar a X base Entendeu? Então vai ser muito manejo Vamos supor aqui Vamos supor, vou dar um exemplo pro João Vamos supor que o João ele quer atacar a base do Portuga E eu falo Não, então eu também quero Então eu posso me aliar com o João Nós divide as coisas que nós pegar Nós ataca, destrói a base Porque no dia do crime é permitido tudo Nós faz a limpa e pronto Entendeu? Tipo, é basicamente isso que vai ser essa série Então, velho, vai ser um negócio louco E tem muita Mais muita gente nessa série Então, o negócio vai ser louco, tio Vai ser O negócio vai ser louco mesmo E, velho, eu posso garantir Porque quem fez esse modpack fui eu Então eu garanto pra vocês Que vai valer muito a pena essa série Tem muito mod incrível nisso aqui, mano Tem mod, velho Vai demais mesmo Não é só hora de spawn que tem nele Não é só mod super Tem mod de arma Tem, mano Tem muita coisa aqui Que tem gente aí que não sabe mexer muito bem Que é um mod com magia muito louca E eu quero saber se vocês querem Que eu mexa com essas magias muito doidas, mano Em vez de fazer uns treinos Dá pra criar magia, galera Criar magia Você tem noção disso? Que é você criar o seu próprio poder Você fazer a sua Sua magia que você quer Ligado? Velho, isso aqui vai ser fantástico E também tem mod de industrial Nesse caso Que é os mais famosos Tipo, build craft Industrial craft Então dá pra gente fazer A nossa diminuição e ficar suavão Dá pra gente fazer a bad pack Pra sair Bad pack Pra sair voando E essas coisas, tá ligado? E fora que tem umas outras coisas Também muito melhor Mas pra começo assim Do industrial craft Build craft também seria legal Também tem o mod de plantação Que é o Magic Crobs Que é um mod que eu gosto Pra caramba dele Porque ele é fácil E tipo Mais pra frente assim É uma grande evolução Que a gente consegue fazer Mas enfim Chega de enrolação Vamos já partir Pro que interessa Já vou fazer o básico do básico aqui Porque é o que eu preciso Então já vou fazer o básico do básico aqui Já fiz aqui E já vou pra uma caverna Pra tentar já Apurar Porque não sei Quando que vai ser o dia do crime Pode ser daqui 5 episódios Pode ser daqui 10 episódios Pode ser Entende? Tipo, não tem Um dia específico Vai ter o dia do crime Vai ser avisado Na nossa cal E isso aí Então nós temos que estar preparado O máximo possível Então tipo Por enquanto Eu não sei bem Onde a gente vai fazer essa base Eu só sei Que vai ser Gol É isso mesmo Quem é do Gol É família Gol É nós É o nosso crã É a nossa fortaleza Eu quero fazer tipo Eu tô pensando aonde fazer Se eu faço alguma fortaleza tipo Na água Ou em uma outra fortaleza No Nether Uns negócios assim Quando nós tentar ir dominando Os territórios Tá ligado? Imagina nós domina o Nether Domina as coisas Dominando o Nether é muito bom Porque tipo Nós pode ter É... Poção Tá ligado? Uma poção de força Uns negócios muito loucos assim É mano Dá pra fazer umas coisas Muito zica Veio Namora Isso aqui é pra criar família ainda Eu não vou criar minha família ainda Porque eu não tô Bem preparado ainda Pra ter minha família Não tô forte o suficiente Para protegê-los Mas vamos aqui Continuar aqui Que eu quero fazer uma picareta aqui Pra ficar bem suavão Aqui Beleza Deixa eu pegar mais um pé aqui Eu vou fazer todos os equipamentos básicos Aqui já Porque já fico suavão Tá ligado? Eu gosto disso Eu não sei você Mas eu tenho esse costume De fazer as coisas básicas primeiro E depois ficar Então É só isso basicamente Que eu preciso fazer Agora eu precisava achar o que? Isso aqui Não Esse lendior eu não vou usar É... Eu preciso achar Nossa mano Eu achei um negócio muito zica aqui Eu queria achar carvão Antes de descer pra esse lugar mano Aqui achei Beleza Pra ela fazer as nossas tochinhas E ficar suave Tá ligado mano? Mano Eu tô muito ansioso Não sei vocês Mas eu tô muito ansioso Por isso aqui Sério Eu tô muito Muito Olha Ele já tá morrendo É mano Porque ó Eu vou contar a verdade pra vocês mano Eu coloquei uns mods aqui Que eu vou falar pra vocês É um mod difícil mano Não é Não é pra qualquer um não É sério Não é pra qualquer um Tem mods que tipo Vem uma manada Tipo Vem um bando de zumbi Atrás de você correndo Tá ligado? Os bichos vêm atrás louco Então tipo Esse aqui Você tem que estar preparado mesmo Se você não estiver preparado mano Você vai Azedar O pé da galinha mano Não tem como Vai azedar pro seu lado Deixa eu já pegar esses aqui Que eu vi que tem bastante coisa interessante aqui Mas vamos ficar forte Galera E se importar Nesse que alguns episódios aqui Minerando o máximo O máximo possível Que nós já Imagina se consegue fazer uma carry Já Mano Tá que uma carry Eu já tô pensando muito Muito Tô pensando muito Mas já é um bondamento A gente já Pelo menos tipo 50% da carry feita Já Porque tipo Por que eu penso em fazer ela Porque tipo assim Com ela Eu já fico livre Da parte de mineração Eu já fico livre dessa parte Porque é a parte mais chata É o mais chato Vamos ser bem coerente aqui Vai dizer que não é o mais chato Você assistir alguém minerando Essas coisas É o mais chato Tá ligado É o mais chato Então tipo Por isso que eu quero dar o andamento O mais rápido possível Pra carry E assim tipo Eu ficar livre da mineração E explorar mais os mods Porque tem muito mod de aventura Em si Esse aqui é o mod pack Mais focado em aventura Mas pra isso eu preciso ficar forte Que não adianta Eu querer me enfiar dentro de uma dungeon Ou alguma coisa assim Sendo que eu não tenho Uma armadura de ferro E tipo Uma espada de diamante Pelo menos Que é o mínimo O mínimo Porque tem umas coisas Que é muito difícil Muito difícil mesmo Como que é um dos mods Dos piratas Se não me engano Tá aqui Que é Que tem umas fortalezas de pirata Que é Mano É muito hard Tem boss lá É tipo hard 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 Mesmo o negócio Então tipo Temos que se preparar Bem Deixa eu só sair daqui Deixa eu pegar esse carvão Porque carvão Sempre é bom A gente tá pegando É mesmo? Carvão é a coisa essencial De tudo Sem carvão Não tem como Deixa eu tirar Essas tochas aqui Ah Beleza Eu vou andar com a tocha Na mão aqui Pra ficar iluminando Ó Já tava esquecendo Esses ferros aqui Mano Esquecer de ferro Eu não Aí não né Aí não né Sky Aí não Mano Não sei se vocês são ansiosos Mas vocês estão ansiosos Pra essa série Mano Vocês acham Quem que vai ser O grupo mais forte Ou quem que vai ser Eu vou falar a verdade Pra vocês Eu vou ser aquele famoso Carana tipo Que é andarilho Tipo Eu não vou ter um time fixo Eu vou tipo Usar o que for ao meu favor Se eu ver que esse O adversário vai ser o meu favor Pra x coisa Eu vou usar ele E é basicamente isso Talvez eu faça uma aliança Não sei Eu talvez quero ver se eu faço Tipo Ser uma coisa de Comercializar Tipo minério Essas coisas Entendeu Eu quero ver se eu faço Umas coisas assim Tipo umas lojas Umas paradas desse jeito Pros outros Essa equipe vim querer comprar Essas coisas E eu ganhar em cima disso Entende Eu vou fazer umas coisinhas assim Vocês que sabem Vocês decidem Que dá pra nós fazer Se eu sou tipo Do bem Do bem Do bem Do bem O cara amigão O cara zica Ou o cara amigão Ou o cara zica Entende Tipo tem esses dois aí Tem o cara amigão E o cara zica Não que o cara amigão Não seja zica Mas tem o zica Do zica Do zica Entendeu Nós quer o gol mesmo Gol que é gol mesmo Não tem essa não Nós é gol Que é isso não mano Não tem essa de De outro time não mano É aliança É gol mano Não tem essa não Ou você é gol Ou você não é mano É basicamente isso Que funciona aqui Que vai funcionar com nós Ou você é Ou você não é E nossa mano Olha Essa caverna O tamanho Mano Espera aí Eu preciso tomar muito cuidado Com esses zumbis É sério Que pode vir um monte De zumbi aqui E eu me ferrar Pode vir tipo Muito zumbi aqui E eu me ferrar É sério Eu tenho que tomar Muito cuidado com isso Muito cuidado mesmo Porque tipo É perigoso mano É perigoso Eu não tô afim de morrer Porque eu não lembro Se tem que ir pro inventário Então tipo Eu não vou arriscar Me matar aqui né Eu não vou me arriscar Então tipo Eu vou mineral essencial Já dá pra fazer Algumas coisinhas básicas Aqui Deixar assando Ai meu Deus Vai começar a vir zumbi Vai começar a vir zumbi Vai começar a vir zumbi Pra muito lado aqui mano Beleza Aqui eu já fico mais seguro Eu sei que vai vir zumbi mano Porque tipo Aqui isso que é o problema Tipo Vem muitos zumbis Os zumbis Vem todos Que estiver próximo Isso é chato Então eu tenho que evitar De Eu tenho Tenho que tomar cuidado Basicamente isso Mas se eu ficar no ferro A gente já fica mais protegido O problema são os creepers né Os creepers são os mais perigosos Mas não tem problema Que eu já vou fazer aqui já Nossa fornalha Boladona Vou fazer aqui Uma fornalha Tá bom Beleza Já dá pra nós deixar esquentando Aqui mano Deixa aqui Beleza Já está esquentando Nossos ferrinhos Aqui tem os outros Que pode fazer item Tem o world domination Quero open blocks Tem energia diária Que isso aqui é muito bom Isso aqui é pra fazer a família Já falei pra vocês Deixa eu continuar minerando aqui Eu tenho que fazer uma picareta de ferro Uma espada de ferro Uma armadura de ferro Aí já fica suave Já dá pra nós andar mais tranquilamente Explorando essa caverna aqui mano Eu quero explorar o máximo Eu quero explorar o máximo que tem aqui O máximo, o máximo mesmo É isso aí Nem que nós fique tipo Um, dois episódios aqui Mas eu quero fazer o máximo, o máximo mesmo Entende Depois dá pra nós sair Pra achar um lugar Pra nós construir essa casa Aqui já dá pra fazer uma picareta bolada Deixa eu vir aqui Deixa eu fazer aqui um Um tanto de De aqui Beleza Deixa eu fazer aqui já Uma picareta Fechou o caneco Tem uma picareta de ferro Aqui já Uma espada de ferro Porque é essencial Nesse aqui é essencial Tem mod que não precisa Já tipo Fazer uma espada de ferro Mas nesse Nesse não é preciso Sério Nesse não é preciso Já tem zumbi aqui me esperando Já mano Já tem zumbi me esperando ali Eu não sei vocês Mas eu gosto de fazer duas picareta de ferro Então eu vou fazer duas picareta de ferro Eu tenho esses costumes Sabe Eu gosto de ter duas picareta Porque uma Caso Azeda tudo Deixa eu fazer uma coisa aqui Beleza Deixa eu continuar aqui Quebrando aqui Isso aqui é o que? Isso aqui é cooper né Eu não sei muito bem O que dá pra fazer com cooper Aqui nesse mod O que dá pra nós fazer Que nós já faz Tudo que deve fazer com cooper Por enquanto dá pra fazer baú Dá pra fazer sozinha Eu sei que com bronze Dá pra fazer algumas coisas Por enquanto não é O que eu preciso Isso aqui é bom pegar Porque eu vou utilizar bastante Isso aqui também Que eu tô ligado Mano Isso aqui esquenta muito Devagar Muito devagar E eu quero Explorar mais Eu não quero ficar aqui preso Que não Mas eu tenho medo De sair agora Deixa eu me preparar Só um pouquinho Já tem set Vou fazer uma calça Tem mais seis só Tem mais seis só E já dá pra nós Isso aí Já tem zumbi aqui Já ouvi barulho de zumbi Próximo já Eu sei que tem Olha o tanto de bicho Olha o nosso mini mapa ali Olha o nosso mini mapa ali Se não tem um monte Nossa filho Vai azedar Vai azedar o trem aqui Nossa Vai ficar louco aqui o negócio Vocês vão ver Se não vai ficar louco aqui Deixa eu já fazer meu peitoral Já aqui Nossa senhora Fiz tudo errado Fiz tudo errado Mas tudo bem Vou fazer o peitoral Vou fazer o peitoral Vai dar pra fazer A bo... O capacete O capacete Não Fazer a bota mesmo Dá Na verdade eu queria fazer Mais uma picareta Mas deixa pra lá Fazer a botinha Será que não vai dar pra fazer a calça Eu não tô passando Caras pegando mais um não Eu vou tirar esse aqui já Porque eu já quero sair Já quero sair mano Danado Vamos peitar esse zumbizão mesmo Se vir creeper Nós dar no pé Nós dar no pé mano Porque o negócio é louco aqui O negócio é louco Já vamos ver como é que tá Ó já tem zumbi aqui mano Ó ó Ó ó Nossa toma cuidado mano Toma cuidado Pra não morrer Porque eu tô com medo de morrer E perder as coisas O que eu vou fazer Eu vou Eu vou printar isso aqui Beleza Eu vou printar isso aqui Porque ali tem minhas coordenadas Caso eu morra Eu tenho minhas coordenadinhas Pra estar voltando pra cá Esse aqui já tem negócio do orispal Né Porque tipo Se eu morrer Eu sei que morrer aqui próximo Eu tenho Chance de vir aqui E pegar meus zidos de novo Caso eu não tenha creeper inventor Mas eu acho que tem Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu só preciso pegar ferros aqui Preciso continuar minerando Porque isso aqui vai ser essencial pra nós Opa Solvei um bairro de esqueleto Esqueleto é chato Nossa Esses esqueletos são chatos ainda Qual que eu lembrei Porque tem Nossa senhora Tem esqueleto que tem uns negócios mó loucos O que tem pra cá Ah tá Quase fui enganado Tem aranha aqui próximo Deixa eu pegar isso aqui Isso aqui é essencial pra nós Tento tomar cuidado Pra não vir creeper Ui quase quebrei Isso aqui leva pra nós outra dimensão É bom eu pegar aquilo ali Mas eu acho que eu vou pegar Porque ele leva pra outra dimensão Entende Tipo Isso aqui é bom Eu só tenho que matar essas formigas Elas vão me atacar Não Não me atacaram Beleza Vai me atacar sim Sai suas formiguinhas chatas Sai suas formiguinhas chatas Nossa senhora Deixa eu dar no pé daqui Nossa 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 senhora Essas formigas são muito chatas São muitas São pequenininhas É ruim É ruim se lidar com essas formiguinhas Sai formiguinhas Deixa eu matar elas aqui Porque senão eu vou morrer Desse jeito Mata um Mata outra Mata outra Mata outra Mata outra Beleza Sai formiguinhas Sai Sai Beleza Nossa senhora Quase Quase fui Meu Deus Formiguinhas quase mataram Nossa Sai formiguinhas Meu Deus Formiguinhas Caraca mano O que que tá acontecendo Mano Eu não sei o que tá acontecendo Caraca mano Minha vida não recupera Eu não tô com fome Oxe O que que aconteceu ali mano Você viu Comecei a tomar dano E muito dano Deixa eu só pegar esse ferro aqui Porque não dá pra nós ficar aqui já Esquentar esses ferros E ficar suavão Será que eu consigo ali Sem Sem bicho me atacar Meu hein Quero pegar as coisas que tá ali mano Não é assim que funciona não Pô Nunca mais eu quero esse bloco Mas na moral Perce aqui Beleza Pô Tem coisa Meu Deus velho Meu Deus mano O que tá acontecendo Eu não sei o que tem ali Ai Deixa eu vir pra cá Fica aqui Chega aqui Eu tô protegido Eu não sei o que tá acontecendo Mas enfim Ali nem eu do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou desse vídeo mano Já sabe o que deve fazer Deixa aquele like boladão E é basicamente isso mano Não esquece de ver as redes sociais Tá tudo aí na descrição E mano Deixa o seu like aí Pô se tá continuando Trazendo essa série Beleza Então Muito obrigado Por assistir até aqui O Skyzinho Vanessa Falou E fui